Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal mais uma vez. Mas, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Dabby Colombo do Criando e Reciclando. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, minha amiga, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados, eu trago vídeo novos aqui pro canal e eu tenho certeza que você vai adorar. Então, se inscreva agora, eu vou ficar muito feliz. E não se esqueça de deixar um like bem legal pra mim, porque isso vai ajudar muito o meu canal a crescer e eu vou ficar muito feliz. Combinado? Bom, vamos pra dica do dia, que é este caderno de receita pra sua mãezinha, pra sua avózinha. E elas vão ficar apaixonadas por você mesma quem fez. Já imaginou que presente maravilhoso que elas vão amar? Então, eu vou ensinar o passo a passo desse caderninho. Mas, antes, se você aí, minha amiga, artesã e artesão, tem dificuldade de vender seu artesanato, no final do vídeo eu vou dar uma dica bem legal pra você vender todos os dias pelo WhatsApp, tá? Então, eu te espero no final do vídeo. Bora passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, que é o nosso caderno de receitas para presentear a nossa mãe. Vamos precisar de um miolinho de caderno bem simples, tecido, papelão, papelão, qualquer papelão, e cartolina. Alguns retalhos de EVA, pra gente fazer os acabamentos, tá vendo? Velcro, cola branca e pincel. Muito bem. Vamos iniciar fazendo um molde com o próprio caderno no papelão. Você vai pegar o seu miolo de caderno, eu comprei um na papelaria, bem baratinho, acho que eu paguei dois reais, tá? E vamos riscar ele nesse papelão, ok? Então, você vai lá, risca. Toda a volta, tá? Toda a volta do seu caderno. Aí, você vai deixar o espacinho, mais ou menos, de um centímetro, um centímetro e meio. E vai riscar mais uma vez. Não esqueça de deixar esse espaço, que nós vamos usar ela, esse pedacinho, para o miolo. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos recortar esse papelão. E vai ficar essas três partes assim, olha. Tá vendo? Três partes. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar a cartolina que eu havia dito no início do vídeo. Tá? Precisa ser cartolina, tá bom? E vamos colar essas três partes nessa cartolina. Deixando, mais ou menos, meio centímetro de espaço de cada peça. Tá? E vamos colar. Vamos passar cola. Espalha bem com o pincel. Veja como eu estou montando essas peças. Deixando uns espaços em volta. Não colando rente na cartolina, tá bom? Porque a gente vai deixar umas bordas assim, olha. Pra fazer o acabamento. Agora, nós vamos passar cola nas laterais. Eu sempre forro a minha mesa. Então, eu aconselho você também forrar a sua, pra não manchar de cola, tá bom? Porque cola é difícil sair. E vamos fazer dessa maneira, tá vendo? E vai ficar assim a nossa capa, do nosso caderno. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Encapar com o tecido, da sua preferência. Que é o mesmo procedimento que nós fizemos com a cartolina, ok? Então, é o mesmo passo. Agora, vamos pegar um papel. Pode ser cartolina colorida também, ou branca, ou... Eu usei color set rosa, bem clarinho, tá vendo? E vamos cortar um pouquinho menor que o tamanho da capa, tá vendo? Meio centímetro em volta, toda a volta, pra fazer o acabamento. E vamos passar cola toda a volta. Toda a volta não, por toda a peça, tá? E vamos colar esse papel pra fazer o acabamento. Tá vendo? E agora, vamos vincar, tá? Vamos vincar esse papel, tá vendo, ó? Pra ficar bem perfeitinho. E vamos agora fazer o miolo do caderno. Eu tirei essas duas páginas, tá vendo, ó? Do meu, que nós vou usar. Eu descartei essas duas páginas. E agora, nós vamos fazer o acabamento... É... Desse miolinho, ó. Eu recortei um retângulo do tamanho do meu caderno, por cinco centímetros. O meu caderno tinha 21 centímetros, e a largura cinco centímetros. Agora, eu vou passar cola em toda essa peça, e colar no nosso caderno pra fazer esse acabamento, tá vendo? Muito bem. Então, você passa cola, e faz o acabamento. Vai ficar um... Uma coisa bem feitinha, tá bom, minha amiga? Tá vendo, ó? Ficou muito bonitinho, né? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colar essa parte na nossa capa. Bem simples. Passa cola branca, tá? E cola na sua capa. Simples. Tá bom? Pressiona bem. Bom, eu resolvi fazer um charminho na minha capa. Peguei um retângulo, tá vendo? Um pouco menor que a capa. Cortei na diagonal. Fiz um risco, cortei na diagonal, tá vendo? E colei nas beiradinhas, na minha capa, por dentro. Que ali a gente pode colocar qualquer recadinho, algum documento, algum... O que você quiser. E também fiz, ó, com EVA, tá vendo? Escrevi receitas. Tá vendo, ó? O papelzinho, como eu falei. Ali você pode colocar o que você quiser, tá vendo? Bem interessante, tipo um bolsinho, né? É opcional, tá bom, minha amiga? Então, eu só tô dando a dica pra você. E fiz aí a receita com o meu dia a dia. Então, um pedaço de EVA, cortei em volta com tesoura de picotar. E pronto. Agora, nós vamos fazer o fechinho, que é de 13 cm por 3. Vamos precisar de velcro. Depois que você cortou essa medida, vamos colar em cima de um retalho de EVA da mesma cor. E vamos colar. Tá? Como eu estou fazendo pra dar um suporte maior. Vai ficar mais grossinho. Certo? E aí, eu fiz o acabamento com a tesoura de picotar. Bem simples. Tá vendo, ó? Ficou mais grossinho, você colando um em cima do outro e fazendo o acabamento. Agora, o que vamos fazer? Vamos centralizar a nossa capa, nosso caderno. Achar o meio bem direitinho. E vamos colar com cola quente. Tá vendo? Isso na parte de trás. Na parte da frente, nós vamos colar o velcro. Dessa maneira. Bem fácil, né, minha amiga? Se você gostou da dica, gostou da ideia, deixa seu like aqui pra mim, que eu vou ficar super feliz. E eu vou entender que você está gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal. E também, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados, tem vídeo novo aqui no canal. Bom, feito isso, agora vamos colar do outro lado, ó, do velcro. E pressionar bem. Está pronto. Então, eu coloquei um pingentinho pra dar um charminho no nosso fecho. Tá vendo? E ficou assim. Espero que você tenha gostado. Olha o charme. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Bem facinho de fazer, gostoso de fazer. E eu tenho certeza que a sua mãe vai se apaixonar por esse caderninho, onde ela vai colocar as receitinhas dela. Então, minha amiga, corre lá, vai pegar ou separar os seus materiais e começar a fazer. E também fazer pra vender, hein, minha amiga? Não esquece que eu trago peças vendáveis aqui no canal, toda semana, pra você fazer e vender. Combinado? Muito bem. A dica que eu dei, que eu falei lá no início do vídeo, pra você vender o seu artesanato todos os dias, minha amiga, é venda mais pelo WhatsApp com a Kélia Souza, onde ela ensina passo a passo de como você criar listas de transmissão, listas de grupo e o que é mais importante, trazer clientes para o seu WhatsApp. Nós temos essa ferramenta na nossa mão, mas não sabemos usar. Só que agora eu estou dando a dica de como você vai aprender a fazer isso e vender o seu artesanato todos os dias. Já pensou? Então, minha amiga, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, acessa. Não tenha medo de clicar, hein? Pode clicar que eu garanto pra você, não tem problema nenhum. Pode clicar e subir e descer e ler tudo que tem lá, que você vai adorar. Tem depoimentos de alunos e eu vou te dizer, eu fiz esse curso e já estou vendendo todos os dias. Por isso que eu estou indicando ele pra você, tá bom, minha amiga? Porque se não fosse bom, eu não te indicaria. Pode ter certeza disso. E além do curso, ela vai disponibilizar pra você 12 bônus dentro desse curso gratuito. E o que tem nesses bônus? Como fazer cobranças e evitar o fiado. Top! Criar sua fanpage no Facebook. Muita de nós não sabemos e lá você vai aprender. Configurar seu perfil do Instagram para negócio. O meu perfil era pessoal, agora ele é pra negócio e ó, tá da hora. Criar a sua própria logomarca. Eu adorei isso, gente. Eu mesma fiz a minha logomarca. Pode ver lá, criando e reciclando. Euzinha que fiz. Eu achei o máximo, tô me achando. Criar um perfil no Pinterest, que é uma plataforma onde tem muitas dicas, muitas ideias pra gente usar a nossa criatividade e fazer. Então, é bom você ter um perfil no Pinterest. Por último, como ficar no topo das buscas no Google. Eu achei demais isso. Não é fácil você tá lá no topo do Google, tá? Então, vai ter como você... vai ter dicas de como você fazer isso. Então, não perca essa oportunidade, minha amiga. Vai lá. Clica aqui na descrição do vídeo, o link, e tira todas as suas dúvidas. Caso você ainda tenha dúvida, deixa aqui no comentário que eu esclareço pra você. Combinado, minha amiga? Ah, e outra coisa. É 100% garantido. Você vai ter 7 dias. Se você não gostar do treinamento, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Mas ó, duvido que você vai querer o seu dinheiro de volta, viu? Porque é muito legal esse treinamento. Eu gostei. Investi e não me arrependo. Vale muito a pena. Então, vai lá, minha amiga. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!